As lágrimas que molham teu rosto Eu vou enxugar Eu tenho visto a tua luta E conheço a tua dor Mas saiba que estou contigo Pra te defender Eu sou o Deus do impossível Tudo posso fazer Quebra o ar que corta a lança E quando eu quero eu abro o mar Eu fecho a boca dos leões E na fornalha de fogo não te deixa queimar Eu sou o Deus do impossível Eu sou contigo pra vencer Eu sou Jesus o teu amigo E não te deixo sozinha E a vitória vai ser As lágrimas que molham teu rosto Teu rosto Eu vou enxugar Eu tenho visto a tua luta E conheço a tua dor Mas saiba que estou contigo Pra te defender Eu sou o Deus do impossível E tudo posso fazer E abre o ar que corta a lança E quando eu quero eu abro o mar Eu fecho a boca dos leões E na fornalha de fogo não te deixa queimar Eu sou o Deus do impossível Eu sou contigo pra vencer Eu sou Jesus o teu amigo E não te deixo sozinha E a vitória vai ser E abre o ar que corta a lança E quando eu quero eu abro o mar Eu fecho a boca dos leões E na fornalha de fogo não te deixa queimar Eu sou o Deus do impossível Eu sou contigo pra vencer Eu sou Jesus o teu amigo E não te deixo sozinha E a vitória vai ser Eu sou Jesus o teu amigo E não te deixo sozinha E a vitória vai ser Eu sou Jesus o teu amigo E não te deixo sozinha E a vitória vai ser Eu sou Jesus o teu amigo E a vitória vai ser É tão bom estar com você Ter a sua sintonia Toda hora, todo dia Em cada amanhecer Vem, vem sempre comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom Ter sempre um amigo Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Trocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Vem, vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Muito bem, amados, queridos de Deus A paz do Senhor Jesus Seja sobre a sua vida A sua família A sua casa Que Deus te abençoe Poderosamente Em nome de Jesus Cristo Amém Pastora Jocenete A paz do Senhor A paz do Senhor Pastor A paz do Senhor O povo lindo E amado Nosso Senhor Jesus Cristo Que tarde abençoada Né, pastor? Foi Tremendo Meçou de meio dia Terminou às seis E foi a presença Foi forte É maravilhoso Estar na presença do Senhor Estamos aqui também Para compartilhar com você Que eu creio que muitos Que estão aqui, né, pastor? Também tenham Participado Assistido, né? Nesse dia abençoado, né? Começando às cinco da manhã Entende? A paradinha Meu dia começa o porcinho E terminamos seis horas Com a palavra abençoada Do nosso pastor Que Deus derrame Bênçãos grandiosas Também na sua vida Você que está Que vai chegar E que vai assistir posteriormente Que Deus abençoe grandemente Em nome de Jesus Amém, amados Queridos de Deus Vamos orar Vamos falar com Deus Nessa oração É sim Vamos dizer Maravilhoso Pai Soberano e grandioso Santo Deus Eterno Deus Poderoso Deus Deus, nós louvamos O Teu nome E agradecemos No nome de Jesus Nós agradecemos Pela Tua bondade infinita Pai Deus, pelos Teus cuidados Pela Tua mão estendida Pela Tua mão estendida Pelo Teu olhar misericordioso Pai Nós estamos nesta campanha Senhor De oração e jejum Pelas nações Porque nós sabemos Porque nós sabemos Que somente o Senhor Meu Deus Tem o poder Para curar Para libertar Para salvar Teus filhos Deus Por isso estamos aqui Meu Pai Agradecendo a Deus Louvando o Teu santo nome Deus E pedindo o Senhor Que o Senhor esteja presente Nas nossas vidas Abençoando o nosso viver Enchendo de alegria O Teu povo Deus Abençoa Pai Cada um que está Nesta campanha conosco Os Teus filhos e filhas Pai Que estão aqui Deus orando Clamando Porque sabem Que suas famílias Também serão abençoadas E protegidas Pelo Teu amor Meu Deus Por isso estamos aqui Dizendo Pai Cuida de nós Protege o Teu povo Estende as Tuas mãos Sobre as nações E abençoa Deus Abençoa Deus Tirando o Pai Do perigo Da maldade Tirando o Pai Da enfermidade Livrando Deus Aqueles que estão Nos leitos hospitalares Sofrendo Com falta de ar Alguns condenados A morte E pela medicina Mas nós sabemos Que Tu és o Deus Senhor Que cancela o funeral Aleluia Tu és o Deus Que pode Todas as coisas É sim Por isso Louvamos o Teu nome E agradecemos Pai Recebe cada um Pai neste momento E queremos pedir Deus a Tua bênção Cada um Sobre a vida Dos dizimistas Dos ofertantes É a bênção muito Explica Senhor Dos Teus filhos e filhas Que tem propósitos Com a casa do Pai Senhor Pai Deus Pedir Deus Que aqueles que fazem Votos e propósitos Sejam atendidos Os Seus pedidos Diante do Teu altar Sejam atendidos Pai Para que saibam Que esta obra É Tua Nasceu no Teu coração Meu Deus Pai querido Deus amado Abençoa Teus filhinhos Tuas filhinhas Que amam a Tua obra Que oram por ela E que pedem oportunidade Deus para também Ajudar a Tua obra Estende a Tua mão santa Sobre a vida Dos Teus filhos e filhas Em nome de Jesus E os abençoa No nome de Jesus Cristo Amém 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 Glória a Deus As afrontas Que nos faz Mais que vencedores As que afrontas São essas São as afrontas Da vida São as lutas Da vida Que nos fazem Mais que vencedores E alguém pode dizer Como assim pastor Porque quando Somos afrontados Deus nos dá Uma maneira De agir E quando agimos De acordo Com a vontade De Deus Fazendo aquilo Que Deus recomenda Estamos sendo Abençoados Então tem afrontas Que nós recebemos Que nos magoa Que nos fere Mas que nos faz Crescer espiritualmente Que nos faz Mais íntimos De Deus Mais parecidos Com Deus É sobre isso Que nós vamos falar hoje Nesse estudo De hoje Como Deus quer Que você trate Aqueles que são Considerados Seus inimigos Seria correto Tratar os inimigos Como eles merecem Ser tratados E quando eles sofrem Deveríamos nos alegrar Com isso O que a Bíblia O que a Bíblia ensina Pedir E ao que te tomar O que é teu Não reclames Assim como quereis Que os homens Vos façam Do mesmo modo Lhes fazei Vós também Se amardes Aos que vos amam Que mérito A nisso Pois também os pecadores Amam Aos que os amam Se fizerdes bem Aos que vos Fazem mal Você vai estar Sendo de Deus Mas se você Fizer bem Ao que Vos faz o bem Que mérito A nisso Também os pecadores Fazem o mesmo E se emprestardes Aqueles A quem esperais Receber algo Em troca Que mérito A nisso Também os pecadores Emprestam aos pecadores Para receberem Outro tanto Amai Porém A vossos inimigos Fazem bem E emprestai Nunca desanimado E grande Será a vossa Recompensa E sereis Filhos do Altíssimo Porque ele é Benigno Até para com Os ingratos E malvados Aleluia Sendo misericordiosos Como também Vosso Pai É misericordioso Aleluia Essa passagem bíblica Foi Jesus que disse Em Lucas Capítulo 6 Versículo de 27 A 36 Se o teu inimigo Tiver problemas Em sua vida Pessoal Ou familiar Não se alegre Com isso Conforme Deus Nos orienta Em sua palavra Quando cair O teu inimigo Não te alegres E quando tropeçar Não se regogize O teu coração Para que o senhor Não veja Isso Seja mal Aos olhos De Deus Desvie dele A sua ira Provérbios 24 17 18 Infelizmente Amados Faz parte Da natureza humana Se alegrar Quando o inimigo Tem problemas Podemos tentar Disfarçar A satisfação Pecaminosa Por sua aflição Professando Sentir o prazer Justo Pela justiça Feita Mas os sentimentos Interiores São contrários Ao exemplo E aos ensinos De Jesus Que morreu Por um mundo De inimigos Devemos mostrar Amor pela humanidade Perdida Que ele busca salvar Não destruir Deus se entristece Com isso Quando os seus filhos Demonstram Que ficam alegres Com o mal está Quando os seus inimigos Se dão mal E você se alegra Deus se entristece Jesus Nosso Senhor E Salvador Ele possui Uma incrível habilidade De surpreender As pessoas De forma Muito positiva E posteriormente Paulo Inspirado Pelo Espírito Santo Fornece-nos Uma preciosa Instrução Antes Se o teu inimigo Tiver fome Dei-lhes de comer Se tiver sede Dá-lhes de beber Porque fazendo isso Amontoará as brasas De fogo Sobre a sua cabeça Romanos 12 e 20 Em outras palavras Ele terá vergonha Do que fez Se você estiver cercado De inimigos Busque a Deus Em oração Recorra às preciosas Instruções divinas De sua palavra Pois através Desse meio O Espírito Impressionará O seu coração Concedendo-lhe Sabedoria divina Deus nos dá Paz e confiança A confiança de Deus Vai estar sempre Ao nosso lado Deste modo Teremos que dizer Como Davi disse Senhor Tu és a minha rocha A minha cinderela A minha cidadela O meu libertador O meu Deus O meu rochedo Em quem me refugiu O meu escudo A força da minha salvação O meu baluarte Salmo 18 e 20 Essas palavras São para alegrar O coração Dos filhos de Deus Dos escolhidos de Deus Dos fiéis a Deus Que não negam a Deus Em hipótese nenhuma Aí se você dizer assim Pastor É difícil Eu sei que é difícil É por isso que Deus pede E a pergunta que eu faço É Foi difícil para Jesus A cruz? Pastor É interessante Como o nosso Deus É tremendo Um pouquinho de água Acabou Ontem Tenho certeza Que o pastor Não acompanhou O programa ontem De fontes Dos que clamam Não, não acompanhei E Deus Dava no meu coração Falou em Lucas Mas em Romanos 12 A partir do verso 15 Que eu fiz esse Compartilhei com Com os que estavam conosco E fiz a pergunta O que você faria Com seu inimigo Vencendo o mal Com o bem Era o tema O tema ontem Era vencendo o mal Com o bem É interessante Como o nosso Deus Dá continuidade A comunhão A comunhão Exatamente Como já falou No final Justamente a passagem Que eu Decretei ontem Falando Que frisei mais Que é o Romanos 12 O verso 20 Portanto E se o teu inimigo Tiver fome Dá-lhe de comer E se tiver sede Dá-lhe de beber Porque fazendo isto Amontará as brasa De fogo Sobre a sua cabeça É vencer o mal Com o bem É verdade Quando você É bom demais Né pastor Você Você tratar bem Quem você ama E quem sabe Que lhe ama É Mas isso que a palavra Que está ensinando hoje É vencer Esse obstáculo Né Pagar o mal Com o bem É verdade Os inimigos Eles são adversários Pessoas que não querem O bem Um do outro A inimizade É muito triste Porque promove O ódio Em nossos corações Deus quer que Vivamos em amor E perdão A vingança Ela pertence a Deus Mas o perdão Restaura Porque o nosso Verdadeiro inimigo É o diabo No verso 19 Os seus inimigos Faça o bem Aos que odeiam Abençoe os que Amaldiçoam Ore por aqueles Que o maltratam Aleluia É forte né É mas é Deus Que está falando E quando ele fala Está falando Se quer vencer Você tem que fazer isso mesmo Olha o que diz Segunda Samuel 22 4 Clama ao Senhor Que é digno de louvor E sou salvo E sou salvo Dos meus inimigos Aqui estava dizendo Eu clama ao Senhor Que é digno de louvor E sou salvo Dos meus inimigos Ou seja Quando você ora Clamar é orar Aleluia É pedir a Deus né Quando você faz isso né Deus abençoa Foi Você leu agora Êxodo 23 4 e 5 Se você encontrar Perdido o boi Ou o jumento Que pertence ao seu inimigo Leve-o de volta a ele Se você viu o jumento De alguém Que o odeia Caído sob o peso Da sua carga Não abandone Procure ajudá-lo Aleluia É forte né Provérbios 16 7 Quando os caminhos De um homem São agradáveis ao Senhor Ele faz que até Os seus inimigos Vivam em paz com ele Eita Deus Mateus 5 43 44 e 45 Vocês ouviram O que foi dito Ame o seu próximo E odeia o seu inimigo Mas eu digo Ame os seus inimigos E orem por aqueles Que o perseguem Para que vocês Venham a ser Filhos do seu pai Que está nos céus Porque ele faz Raiar Ao seu sol Sobre os maus e bons E derrama a chuva Sobre os justos e o injusto Está vendo aí É lindo demais E o é forte É É verdade Veja Efésios 6 Pois a nossa luta Pois a nossa luta Para tentar te destruir Para tentar te destruir São pessoas que dão lugar Ao inimigo E ele vai usar essas pessoas Para tentar Tirar você da paz E da presença de Deus Por isso tem que vigiar Salmos 9 Versículos 3 e 4 Quando os meus inimigos Contigo se defrontam Tropeçam e são destruídos Pois defendeste o meu direito E a minha causa Em teu trono Te assentaste Julgando com justiça Aleluia Jesus Glória a Deus Olha o que está escrito No Salmo 18 48 e 49 Tu me livraste Dos meus inimigos Sim Fizeste-me Me triunfar Sobre os meus Agressores E de homens Violento Me libertaste Por isso Eu te louvarei Entre as nações Ó Senhor E cantarei louvores Ao teu nome Glória a Deus Aleluia Provérbios 27,6 Quem fere por amor Mostra lealdade Mas o inimigo Multiplica Beijos Essa palavra aqui Eu quero fazer um comentário Porque Nós temos Inimigos próximos Travestidos de amigos É verdade Ele está dizendo Quem fere por amor Mostra lealdade Ou seja Às vezes Mas ele quer dizer Mas ele quer dizer que você está certo Que é para você se acostumar com o erro E permanecer no erro Então quem fere por amor Mostra lealdade Mostra lealdade Deus ele é leal Por quê? Porque ele nos fere Porque ele nos ama Ele diz Eu castigo a todos Quanto amo É verdade Salmo 25 1, 2 e 3 A palavra está dizendo que Aqueles que agem traiçoeiramente Ficarão decepcionados É verdade É verdade Né? Porque Deus é o Deus onisciente Onipresente Onipotente Aleluia Glória a Deus Porque Deus é fiel Deus não vai permitir Olha o que diz o Salmo 119, 98 Os teus mandamentos me tornam mais sábio Que os meus inimigos Porquanto estão sempre comigo Aleluia Salmo 31, 15 O meu futuro está nas tuas mãos Livra-me dos meus inimigos E daqueles que me perseguem Aleluia Glória a Deus Como é É bela, né? A palavra de Deus Olha o que diz aqui Em Provérbios 24 Versículo 17, 18 Não se alegre quando seu inimigo cair Nem exulte o seu coração quando ele tropeçar Para que o Senhor não veja isso E se desgrade Se desagrade E desvie dele a sua ira Sabe o que é que a palavra está dizendo? Quando o seu inimigo cair Não fique feliz não É verdade Porque Deus pode ver você sorrindo feliz E desviar a ira que estava sobre o seu inimigo para você É verdade É forte, né? Ou seja, quando não estiver apanhando Fique calado Fique quieto Provérbios 25, 21 e 22 Se seu inimigo tiver fome dele de comer A pastora falou, está lá em Romanos também Se tiver sede dele de beber Fazendo isso Você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele E o Senhor recompensará você O Senhor te recompensará por ser bom É verdade Estamos vivendo em um mundo de muitas lutas nesse sentido Muitas pessoas respondonas e acham que isso é vantagem O famoso O famoso não levo desaforo para casa Não, não levo desaforo para casa não Comigo é assim Bateu, levou Muito bem Bateu, levou Mas E Deus Como é que ele fica nessa história Eu vejo Pastor O que está acontecendo no nosso meio Nosso meio Que eu digo Nosso meio evangélico Que é a pura verdade Pessoas usando as redes sociais Não diz E fica usando as redes sociais Para Desabafo Indiretas Enquanto isso não se agrada a Deus Você recebe um mal que você fez Obrigado por você entregar a Deus Você vai entregar nas redes sociais É, e é um meio que fere Porque é um meio que é público É verdade Fere muito mais É um meio público Porque é como a palavra deles Então você ore pelos seus inimigos E entregue aquele que faz E se você tiver alguma coisa para dizer Quando você diz aquela pessoa diretamente O efeito é o contrário No lugar de ferir a pessoa te agradece Querida Ela me chamou Conversou comigo É diferente de você desabafar em público Em rede social Onde todo mundo fica sabendo de tudo E às vezes você pode até se arrepender Depois e ser tarde Além disso Pode enfrentar as barras dos tribunais A justiça Processos Uma série de coisas Mas pastora Por hoje vamos deixar A palavra está entregue Foi dito que é que Deus gosta Nós vamos orar Pegue o seu azeite Agradecer a todos que estavam conosco Né, pastor? Que Deus tenha recebido todos os pedidos Os irmãos que têm sustentado esta obra Que tenham ofertado Deus abençoe Com certeza Deus já recebeu todos os pedidos de oração Todos os clamores É verdade Irmãos, vamos orar Ore conosco Diga assim para Deus Pai Nós consagramos a Ti Deus Este azeite santo Oh Deus Sim, Pai Como o Senhor tem feito Deus Maravilhas Milagres Através deste Óleo da unção Deste azeite Por isso, Pai querido Deus amado Estamos apresentando Ele Ao Senhor Deus querido Estende a Tua mão santa Sim, Senhor Faz assim Derrama sobre o azeite Que está em minhas mãos E nas mãos dos irmãos No Brasil E no mundo inteiro, Pai A Tua unção Para curar Para assarar Para abençoar vidas, Pai Deus Nós te pedimos, Pai Clamamos, Pai Pela Tua misericórdia Pelo Teu olhar misericordioso Obrigada, Senhor Agradecendo, Deus Por tudo que o Senhor está fazendo Muito obrigado, Pai Derrama, Senhor Obrigado, Deus Aleluia Abençoa agora, Pai Com a unção do Teu poder Para curar Sim, meu Pai Cada um, Senhor Para libertar Para proteger Aqueles que neste momento Clamam pelo milagre, Senhor Deus, Pai querido Aqueles que clamam, Pai Pela nossa luz Que todas as vezes Que esse azeite for usado Teu nome santo Seja glorificado É para a glória Do Teu santo nome, Senhor Pai, abençoa Todos os dizimistas E ofertantes da Tua obra Sim, meu Pai Visita cada um, Senhor Teus filhos e filhas Que tem Deus É, Pai Que tem depositado Feitos votos e propósitos Para abençoar a casa do Pai Sim, meu Pai Faz assim, Senhor Teus filhos que oro E pedem oportunidade Para ajudar Pai, neste momento, Senhor Estende a Tua mão santa Poderosa E os abençoe Em nome de Jesus Em nome de Jesus E abençoe agora A oração de cura É, Pai, Senhor Que eu e minha esposa Vamos fazer, Deus Sim, Pai Obedecendo a Tua palavra Aleluia Pai, nós sabemos Nós sabemos Que grande é o Teu poder Grande é a Tua glória Sim, Senhor Nós sabemos Que poderosa É a Tua palavra Por isso Estamos nesta Imposição de mãos Pedindo a cura Dos doentes Agradecendo, Deus Porque o Senhor Tem preservado A vida do pastor Elcio E tem feito Ele melhorar Cada dia Pai, faz o mesmo Na vida Dos que estão Com Covid Sofrendo, Deus Sofrendo Nas UTIs, Pai Sim, meu Pai Oh, Deus Deus Tem misericórdia, Pai Será Tua terra, Senhor Livra Teus filhos, Pai De tantas lutas Tantos sofrimentos Ergue-os E os tira Do sofrimento Pai querido Abençoa Teus filhinhos, Pai Curando Restaurando Senhor Abençoa aqueles Que estão desesperados Com a situação financeira Derrama Tuas bênçãos A multiplicação Sobre Suas vidas Sim, Senhor Pai Faz assim, meu Pai Nós sabemos que o Senhor Pode todas as coisas Por isso pedimos Abençoa a todos No nome Santo De Jesus Cristo Amém, meu Pai Amém, Jesus Glória ao Teu Santo Mão Queridos e amados Que a graça de Deus Nosso Pai O amor de Jesus Cristo As maravilhas Do Santo Espírito Seja sobre as nossas vidas Hoje e sempre Amém Amém Vamos fazer o coraçãozinho, amor O nosso grifinho depois Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por você E o nosso grito Nós somos mais que vencedores Pelo sangue de Jesus Somos mais que vencedores Pelo sangue de Jesus Vamos continuar vencendo Pelo sangue de Jesus Obrigado, amados A gente se encontra amanhã Depois do pastor Henrique A pastora Cida No Dialogando a Palavra Fica na paz Com a permissão de Deus Vamos estar lá E continuando conosco a tarde Que amanhã vai ser um pocinho Amanhã vai ser um pocinho De Jacó especial Continue conosco Com muita adoração E pregação da Palavra Em nome de Jesus Um beijo no coração Fica na paz Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Amém Tchau